Fala filhados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, do Lima Barreto, O Homem Que Sabia, Javanês, da atual editora e ilustrações do Zé Flávio Teixeira. Essa obra aqui. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um seu parente esquecido que vivia em Portugal. Bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorso, mas em todo caso sempre tive medo de que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal Pato Amalaia. E esse temor foi grande quando o doce barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções, a minha fialdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagado, qual retrucava ele. Vá menina, você sabe javanês. Fui, mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de sessão, vejam só, um homem que sabe javanês, que portanto, os chefes de sessão levaram meus oficiais e amanuenses e houve um desses que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam, então sabe javanês, é difícil? Não há quem o saiba aqui. O tal amanuense que me olhou com ódio acudiu, então é verdade, mas eu sei, canaque. O senhor sabe? Disse-lhe que não fui, que não e fui à presença do ministro. A autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, consertou o pincenês no nariz e perguntou, então sabe javanês? Respondi que sim. E a sua pergunta, e a sua pergunta onde eu tinha aprendido, contei da história do tal pai javanês. Bem, disse meu ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia, seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia e o Oceania. Por ora não há vaga, mas ao fazer uma reforma o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e quero que para o ano parta para Bali. Onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística? Estude, leia o Roviel Lacque, o Max Miller e outros. Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um Congresso de Sábios. O velho barão veio a morrer e passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto quando tivesse a idade conveniente e fez-me uma deixa no testamento. Pus-me com afano no estudo das línguas maleopolinésicas, mas não havia meia. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na caixola aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas, Revue Antropologique et Linguistique, Proceedings of the English Oceanic Association, Arquivo Glotológico Italiano, O Diabo Mais Nada. E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me dizendo aos outros, lavar o sujeito que sabe javanês. Na levaria, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior. Os jornais citavam o meu saber e recusei aceitar uma turma de alunos sequiólogos de entenderem o tal japonês. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de quatro colunas sobre literatura javanesa antiga e moderna. Como, cito, nada sabias, interrompeu meu atento Castro. Muito simplesmente, primeiramente escrevi a L de Java com auxílio de dicionários e umas poucas de geografias, e depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca, isto é, uma vez quase fico perdido, né? A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado, que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes, ninguém entendia. Fui também chamado com todos os respeitos, que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me ir, mas fui. Afinal, o homem já estava solto, graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com medo de palavras holandês. E o tal marujo era javanês, ufa. Chegou, enfim, na época do congresso, lá fui. Para a Europa, que delícia. Assistei a inauguração e as sessões preparatórias. Escreveram-me na sessão do Tupi-Gorani, e eu abalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar no mensageiro de balho, meu retrato, notas biográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por me ter dado naquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos de lugar aqui, por ser eu americano-brasileiro. Me estava naturalmente indicado a sessão do Tupi-Gorani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o gavanês para lhe mandar, conforme prometi. Esse é o trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um deslike. Não se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, guardar as próximas visões e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo que vocês tenham achado os vídeos e sugestões de termos e assuntos para serem abordados os vídeos posteriores. E aí, colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a um maior número de pessoas positivas. Gostaria que eu te agradecer aos mais de 3 mil inscritos do nosso canal. Agradecer também aqueles que eu ouro por quantos conteúdos do passo por aqui. Deixando sua visualização, seu like, seu deslike, seus comentários. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, compartilhar o nosso canal, seja que nas plataformas do YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Bye. Tchau. Tchau.